Acho que é um jogo que a gente tem velhos problemas e algumas coisas novas, algumas boas novidades. Acho que a síntese seria essa, velhos problemas e novas novidades. Nós temos um goleiro totalmente inseguro e hesitante, que pega um pênalti que pode ser muito importante até para a sequência dele. O Santos tem uma defesa de pênalti e tem uma defesa importante que o jogador do Hawaii sai cara a cara com ele. Talvez eu acho que isso possa, de alguma maneira, trazer de volta a confiança para um jogador que foi fundamental até o ano passado. Para um jogador no qual parte do nosso título da Libertadores a gente tem que acreditar a ele. Então acho que é uma boa notícia. Eu acho que o Vidal entrou muito interessado no jogo, fez uma partida muito melhor do que eu estava esperando. Só que o Flamengo continua frágil defensivamente. Na hora que o Awilau deu a blitz ali no Flamengo, foi um Deus nos acuda. Parecia que o gol sairia a qualquer momento. E assim como, de certa forma, o jogo do Flamengo e Awilau foi muito condicionado por uma expulsão, no jogo de hoje a história é parecida. No jogo de hoje você tem uma expulsão do Awilau, que eu também achei rigorosa. Não achei que era uma oportunidade óbvia de gol ou uma clara e manifesta chance de gol. O juiz acabou dando vermelho e isso virou um jogo para o nosso lado, que era um jogo que estava muito difícil, muito complicado. Mas os velhos problemas estão aí ainda. O Flamengo é um time espaçado, o Flamengo é um time que não consegue competir na parte física. Mas eu acho que o jogo de hoje era um jogo muito mais para a gente tentar buscar alguma evolução. Nem que ela não fosse tão óbvia e nem tão grande do que a gente pensar, talvez, no resultado. Viu uma evolução no Arrascaeta, tá? Viu um Arrascaeta mais intenso, mais participativo. O Flamengo precisa disso. Então, acho que por mais que seja chato disputar um terceiro lugar, o meu saldo, o meu saldo hoje, é positivo. Em relação principalmente ao jogo do Palmeiras, eu não vou fazer uma comparação direta com o jogo contra o Awilau. Primeiro porque eu não achei que o Flamengo fez no primeiro tempo péssimo contra o Awilau. Aliás, contra o Awilau, pelo que a gente fez no primeiro tempo, dava até pinta que o Flamengo ganharia aquele jogo e chegaria à final. Até o momento em que a expulsão condiciona todo o segundo tempo. Mas, principalmente comparando com o jogo contra o Palmeiras, eu já consigo ver uma certa evolução, ainda que pequena, do time do Flamengo. E eu vou tentar me agarrar nisso, vou tentar me apegar a isso, para projetar um jogo aí contra o Del Valle. E não só o Del Valle e o resto do ano. O Flamengo precisa de evoluções, nem que sejam pequenas evoluções. Então, principalmente em algumas peças, eu vi sim. Eu achei que eu vi um gol de um Flamengo um pouquinho melhor. É, acho que tem pontos melhores sim. No momento em que o Flamengo está recebendo lá a medalha do terceiro lugar, o Landim felicíssimo. Aparecendo o tamanho, ó, abraço no Marinho. É, bem feliz ali. Acho que o pessoal está bem feliz. Até porque, perdendo do Awale hoje, muita gente fala da campanha do Palmeiras. Ah, o Palmeiras foi eliminado e não fez gol e tal. A pior campanha do Sul-Americano. Se o Flamengo perde hoje do Awale, seria a pior campanha. Por quê? Porque em 2020, o Palmeiras empatou o terceiro lugar com o Awale em 0x0, perdendo os pés. Então, assim, nossa campanha seria pior do que a do Palmeiras. Graças a Deus a gente venceu esse jogo. Então, assim, ah, você comemora? Ah, é. Eu comemoro toda a vitória do Flamengo, irmão. Contra o Bom Sucesso, eu comemoro. Contra o Bangu, eu comemoro. Então, não sei por que eu não comemoraria. Mas mais do que comemorar, a gente se sente um pouco aliviado também. Aliviado pela vitória, aliviado por não ter essa pecha da pior campanha. Aliviado por, sei lá, talvez ter aí um pouco mais de tranquilidade para a sequência. A sequência do Flamengo é muito difícil. O Flamengo daqui a 10 dias aí tem outra decisão na altitude. O que será desse time na altitude? Será que o problema todo é físico? Não é? Acho que ainda tem um problema grande de organização para esse time. E tem a questão física, que eu acho que ainda é um problema. Hoje a gente vê o Arrascaeta jogando muito bem no primeiro tempo. No segundo, já não tão bem. No final, sentindo, saindo. Até qual minutagem a gente consegue levar a 100% todo mundo? Essa é a minha grande questão. Eu não sei falar um pouco do jogo. Eu acho que a gente jogou muito bem até os 30 minutos. A gente jogou bem. Muito bem, acho que é um pouco demais também. Mas a gente joga bem. Tem um controle do jogo até os 30 minutos. E aí, a partir dali, o Auali consegue subir a marcação. E quando o Auali sobe a marcação, é um grande problema para o Flamengo. O Flamengo se sente muito incomodado quando o time adversário sobe a marcação. Isso não é característica desse time de 2023, tá? Desde 2019, a gente tem problema quando o time sobe a marcação. O problema é que, nos outros anos, a gente conseguia sair mais vezes dessa marcação alta com o toque ali e construindo. A gente sai muito pouco hoje, né? Então, o que aconteceu? A partir dos 30 minutos, o Auali sobe essa marcação e o Flamengo passa a entregar a bola para o Auali muito rapidamente. Ou errando o passe, que é uma característica gigantesca desse time. Esse time erra muito o passe. Ou então, a gente chuta essa bola para frente e deixa o Auali vir de novo. Chuta essa bola para frente e deixa o Auali vir de novo. Isso vai comprometendo muito o jogo do Flamengo, que aí, numa bola aérea, leva o gol. O segundo tempo começa, o Flamengo estava melhor. Leva um contra-ataque, primeiro erro de passe lá na frente. Depois a gente tem que falar um pouco do Gabigol. Um passo do Gabigol ali, errado. E aí sai o contra-ataque. E acontece uma coisa que tem acontecido muito, né? A gente corta a bola e a bola acaba sobrando no jogador adversário e tal. E aconteceu, aconteceu de novo, né? O Thiago Maia corta a bola, a bola ainda sobra no atacante. Do Auali e ele comete um pênalti ali meio que no desespero. Achei um pênalti até meio grotesco depois que vi no replay. E aí entra o Santos. A gente tem que falar do Santos hoje. Primeiro tempo um pouco inseguro, rebatendo algumas bolas, socando algumas bolas que facilmente ele encaixaria. E ele foi lá e encaixou o pênalti. Ah, Marcão, o pênalti foi mal batido. Meu irmão, dane-se. Nesse momento não tem essa. Ele encaixou um pênalti, irmão. E se faz ali o gol, ia ser muito pior. Ele encaixa o pênalti. Acho que isso pode dar moral pra ele também. E aí o Flamengo consegue voltar ao jogo depois da expulsão do jogador do Auali. E consegue os gols que faltavam ali. Até na transmissão o Bigode falou, ó, faltam 20 minutos. Com um a mais. Não é possível que a gente não vá conseguir jogar. E ali, no mínimo, a gente teve três, quatro oportunidades de gol. Teve o lance do pênalti, que era uma oportunidade de gol. Teve uma bola que o Gabigol foi meio fominha e não toca ali pro Pedro. Tenta a finalização. Tem o lance do Arrascaeta, né? Que ele dribla ali e tá um pouquinho impedido. E tem o lance do pênalti. Que é um toque ali e a bola vai na mão do defensor do Auali. Então, assim, acho que a parte com bola, eu tenho visto o time melhor. É um time melhor com a bola do que sem a bola. Sem a bola a gente ainda sofre muito. É muito desorganizado ainda, por vezes, sem a bola. Mas, no primeiro tempo, eu já consegui ver uma pressão alta. Um perde e pressiona. O Flamengo faz o primeiro gol dessa forma. O Arrascaeta toma a bola, toca no Varela e sofre o pênalti. O nosso último gol é dessa forma. Tem uma pressão ali. Essa bola é mal recuada pro Pedro. E aí, o Pedro... Desesperado na frente do gol, o Pedro, né? Conseguiu tranquilamente ali tirar o zagueiro e bater. Tem alguns pontos de melhora, mas tem muita coisa que precisa melhorar. Acho que a gente ainda tem sérios pontos de desorganização no time. Individualmente, eu preciso falar do Vidal. Falei no pré-jogo, falei em grupos. Falei assim, cara, o Vidal hoje vai assinar a carta de demissão, entendeu? Vai chegar, não vai jogar nada. E, cara, vou te falar. Se o Vidal apresentar o mesmo nível que apresentou hoje, o Vidal hoje está na frente do Gerson. E aí, irmão, o Victor Pereira aqui... Que se vire, parceiro, porque ele é muito bem pago pra isso. Acho que hoje a gente tem essa noção. O Vidal fez um jogo muito melhor do que o Gerson tem feito. E aí, a gente vai cair naquela de novo. Mas eu acho que o Varela fez um jogo melhor do que o Matheusinho também. Aí a gente vai ficar naquela. Ah, quando o Varela joga, o Matheusinho é o melhor. Quando o Matheusinho joga, o Varela é o melhor. O Vidal de segundo volante hoje me impressionou. Ele é um cara que deu uma sustentação maior pra esse meio campo. Pra gente não sofrer tanto. Acho que as linhas estão mais compactas. Acho que a gente está mais próximo. Falta ainda muita coisa, mas acho que a gente tem alguns pontos aí que a gente pode destacar como melhor.